Uma ótima tarde pra você! Tá começando o nosso Nordeste Urgente aqui na tela da Band pra todo o Rio Grande do Norte e também pra Alagoas. É quarta-feira, meu povo, e você vai ver no programa de hoje. Albergue Municipal de Natal passa a funcionar 24 horas por dia. Motoristas de aplicativos e passageiros precisam ficar atentos com ações de bandidos ao circular com as janelas do carro abertas. Recolhimentos do INSS será destinado para o município onde o serviço é prestado. E você pode seguir o Luiz Eduardo nas redes sociais, arroba, fala, Luiz Eduardo. E segue também a Band no Instagram, arroba, band, underline, RN. Gente, a gente já começa falando do albergue municipal que funcionava das 6 da noite às 6 horas da manhã. Agora o albergue funciona 24 horas. A mudança é feita pela Secretaria de Assistência Social e não foi a única. O Centro Pop, o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua, mudou de endereço e saiu da Cidade Alta para Petrópolis. Veja só. Na fachada desse prédio em Petrópolis o nome ainda é de albergue, mas na prática, desde a semana passada, o que funciona por aqui é o Centro Pop, Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Por aqui são oferecidos serviços como banho, refeições completas e guarda de pertences. A mudança foi planejada pela Secretaria de Assistência Social do município. Além de trazer o Centro Pop para Petrópolis, a Prefeitura também modificou o horário de funcionamento do albergue noturno, que agora é 24 horas. Então, nós fizemos essa mudança para ampliar nosso serviço e dar um melhor atendimento aos nossos usuários, assim como ampliamos também o número de vagas. A mudança agradou o seu Carlos, que há mais de 10 anos utiliza os serviços oferecidos pelo centro. Aqui está melhor, tem espaço, tem um dia para ficar, aqui lá não tinha, mais café e ia para a rua. Aqui não, a gente passa o dia, tem o café, tem o almoço, o lanche, tem o banho. O Centro Pop tem capacidade para atender 100 pessoas por dia. Hoje, no café da manhã, foram 50 atendimentos. Já o albergue 24 horas, em Cidade Alta, tem capacidade para abrigar 50 pessoas. 49 vagas estão preenchidas e uma fica reservada para abrigar idosos vulneráveis em caso de urgência. Aqui no albergue municipal 24 horas, o que muda é que quem usa os dormitórios também conta com serviços das 8 da manhã às 8 horas da noite. Além do acolhimento que a gente tem aqui para 50 usuários, a gente tem um acompanhamento aqui com a nossa equipe técnica, onde temos psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, além de cuidadores diários, tanto pelo turno da manhã como o turno da noite, onde tem assistência de alimentação, café, o almoço, o lanche e a janta. Quem tem a vaga garantida também aprovou a mudança para o funcionamento 24 horas. Essas 24 horas foi a fase melhor que nós estamos passando essa. Tem jogos, tem livros, tem TV, tem várias opções para a gente ficar sem precisar de ficar na rua. Então, muito bom, vou trabalhando aqui dentro. Muito bem, gente. É dignidade para o cidadão em situação delicada, em situação de rua. Gente, vamos falar agora da Sete Capital? Vem cá, vamos bater um papo com a Márcia aqui na tela da Band. A Márcia já vai aparecer aqui no nosso monitor. Ô, Márcia, boa tarde para você. Sete Capital, mês de aniversário. E a turma que está preocupada, está com juros lá abusivos, financiamento atrasado do veículo, a solução tem na Sete Capital. Exatamente, meu amigo Luiz Eduardo. Muito boa tarde. Boa tarde a vocês, telespectadores do Nordeste Urgente, que estão com financiamento veicular, que estão com dificuldade para pagar parcela alta, ou estão com parcelas em atraso, ou até mesmo risco de busca e apreensão no seu veículo. Não sofra mais com esses problemas. Ligue agora mesmo ou mande um WhatsApp na Sete Capital, 9818 0777. Nós vamos agendar uma análise totalmente gratuita do seu contrato para você pagar apenas o justo pelo seu veículo e parar de dar dinheiro para o banco. A Sete Capital está completando agora em outubro 18 anos de mercado no segmento de redução de juros abusivos. Somos a maior do Brasil. São mais de 100 escritórios espalhados por todo o país. A garantia de no mínimo 50%, podendo chegar até 80% de redução do seu financiamento. Então, não espere mais, não dê mais o seu dinheiro para o banco. Vamos economizar. Liga agora para fazer parte da nossa especial promoção de mês de aniversário. ou mande um WhatsApp, 99818 0777. Você não vai estar processando o seu banco e nem vai ter impedimentos em futuros financiamentos. O atendimento aqui é feito em Escritório Natal em Mossoró e conseguimos atender a todo o Estado e temos também em Maceió. Então, não perde tempo. Liga agora mesmo, 99818 0777. Sete Capital, aqui tem a solução. Muito bem, Márcio. Obrigado pelas informações. Então, liga a gente para Sete Capital para você ficar com financiamento tranquilo, show de bola. Alerta no trânsito. Com a pandemia, manter as janelas do carro abertas virou regra, principalmente para motoristas de aplicativo. Mas esse comportamento facilitou a ação de bandidos. O carro branco para atrás de uma van. O ladrão chega rápido do lado do passageiro, pega um objeto e corre. Assim tem sido, a pé ou de moto, como no caso da Erika. Já vieram duas motos. Nessas duas motos, dois caras, um do lado esquerdo, outro do lado direito, pedindo dinheiro, celular, apontando arma para a gente. Na hora, a gente nem pensa. Eu fui entregando tudo. Para quem passa o dia inteiro no trânsito, a insegurança aumenta. A recomendação para deixar os vidros abertos foi dada pelas empresas de aplicativos. A ventilação do ambiente é um dos protocolos de segurança, de acordo com os especialistas, para ajudar a prevenir a Covid-19. Na pandemia, eu me preocupo um pouco mais com a contaminação. O vidro aberto na cidade de São Paulo, eu me sinto muito inseguro. Eu me sinto seguro. Há 20 dias, o ladrão roubou o celular do Danilo e de uma passageira. O bandido veio com uma arma aqui, aí eu deixo meu celular aqui no painel, ele levou meu celular, ele observou que a passageira estava com o celular também, ela estava digitando aí atrás, e levou o celular dela também. Vanessa evita deixar à vista os objetos de valor e tem uma estratégia. Eu tento ficar no meio, porque fica longe das janelas, e evito ficar no celular, né, dando bobeira. Muito bem. Com a pandemia, a gente sabe que tem que ter essa regra, principalmente os motoristas de aplicativo e também consumidor, o público que utiliza o aplicativo para a locomoção. E a gente sabe que muitas vezes o que chama a atenção do bandido é a visibilidade, é você estar com o celular ali no banco de trás, é você estar com a sua bolsa ao seu lado. Muitas são as regras para você manter a segurança e tranquilidade, não reagir. E também você pode colocar lá no chão do carro a sua bolsa, a sua mochila, e evitar mexer no celular no banco de trás durante o trajeto. Gente, vamos falar agora aqui do Natal Cap? Domingo é dia de sorteio especial no Natal Cap, e você pode ganhar 200 mil reais. Eu falei 200 mil reais só no quarto sorteio. Além de outros prêmios imperdíveis, corre e garanta já o seu título. O sorteio é domingo, dia 11, e você vai conferir agora as sugestões de prêmios. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando o Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Sua contribuição pode transformar vidas. Atenção! Domingo é dia de sorteio especial no Natal Cap, e você pode ganhar 200 mil reais só no quarto prêmio. E mais no primeiro, segundo e terceiro sorteio, 10 mil reais em cada. 200 mil reais no quarto sorteio. E 20 giros da sorte de 1.500 reais cada. E um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já! Gente, comprando o Natal Cap, você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago, cedendo o direito de resgate, e ainda concorre a valiosos prêmios. E tudo isso por apenas 15 reais. E o título é dupla chance. Garanta já o seu. Assista aqui o sorteio, domingo, dia 11, às 9 horas da manhã. Natal Cap, quer ganhar? Compre já! Vamos para o rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho, o Luiz Zé Dela está de volta aqui na Tela da Band. E voltamos aqui na Tela da Band. Gente, fica ligado porque amanhã tem um projeto cultura na sua casa, no YouTube da Band. E você vai curtir várias atrações musicais. Agora eu vou falar para você do Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Você vai conhecer o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. É área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e pague fácil do Banco do Brasil. E agora com notícia em primeira mão para você. Lançamento das casas modelos 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. E tudo isso é baratinho. R$ 99.990. Anota aí o telefone 98111109. E você vai garantir a sua casa modelo 2021. Vai morar bem e vai realizar o sonho da sua família. No final do mês de setembro, a Lei Complementar 175 barra 2020, que altera as regras para o recolhimento do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. A partir de agora, o recolhimento do imposto será destinado para o município onde o serviço é prestado. Vamos ver. A mudança de regra vai alterar diretamente as despesas dos municípios de todo o país. Diferente do que ocorria anteriormente, a partir de agora, o recolhimento do imposto será destinado para o município onde o serviço é prestado e não mais para a cidade onde fica localizada a empresa prestadora. Uma reivindicação que corria na justiça desde 2016. Para o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, a nova regra possibilitará uma distribuição mais justa dos valores arrecadados através do imposto. Todos os municípios brasileiros, onde, na verdade, o serviço é tomado, sobre cartão de crédito, de débito, plano de saúde, consórcios e arrendamento mercantil, é onde ficará o ISS dessas operações. Então, ganha todos os municípios do Brasil com essa nova lei, 175. Com a mudança, o ISS passa a ser declarado por meio de um sistema eletrônico, unificado para todo o país até o dia 25 do mês seguinte à prestação do serviço. A mudança vai ocorrer gradativamente ao longo dos próximos três anos. Além disso, a lei cria um comitê gestor que vai organizar a distribuição dos recursos em todos os municípios brasileiros e também no Distrito Federal. Agora, em 2021, serão apenas dois terços do ISS que vai ser cobrado pelo destino. Um terço ainda permanece na origem. Mas, a partir de 2022, 100% do ISS vai ficar diretamente no município. As alíquotas do imposto permanecem variando entre 2% e 5%, dependendo de cada município. Outro ponto positivo da mudança é a entrada de recursos extras, que podem ser aplicados nas diferentes áreas de cada cidade. Isso vai possibilitar ao prefeito, ao município, ampliar os recursos em saúde, por exemplo, em educação, em segurança. A pandemia criou um déficit, aumentou as despesas dos municípios, do estado, para controlar não somente a pandemia, mas as implicações de saúde que tiveram aqueles que foram contaminados. Então, as prefeituras e os estados estão endividados. Então, as prefeituras vão poder contar com esses recursos para reduzir a sua dívida, como também aumentar os investimentos sociais. E depende muito dos cidadãos cobrarem dos seus prefeitos a aplicação desse novo recurso que chega nos municípios. Muito bem, esse novo recurso chegando, como você vê, vai possibilitar uma independência do município, uma independência do gestor público, do prefeito, do vereador, que vai trabalhar para garantir uma segurança, para garantir uma rede de saúde, uma rede de educação mais bacana, mais leal com o cidadão. E cabe a você, cidadão do município, independentemente do município, de cobrar ao prefeito, de cobrar ao poder público, essa nova aplicação desta renda, como eu te falei, que vai deixar o município mais independente para trabalhar. Gente, você pesquisa, orça e não encontra tudo o que procura? Seus problemas acabaram. Corre para o Vale do Pará, meu povo, que você vai encontrar tudo o que você procura, com um precinho imbatível. Roda o VT aí para pirar a concorrência. Já sei, quer construir? Está orçando, mas não encontra o que procura, né? Vem para o Vale. Aqui sempre tem tudo, porque temos o maior estoque da cidade. Toda linha de porcelanato cerebrais em 10 vezes sem juros. Tinta e quine balde, R$ 69,90. Inox, R$ 159. No Vale, não falta nada. Vem para cá. Janela alumínio com vidro, R$ 139. Caixa d'água forte e leve, R$ 192. Massa corrida balde, R$ 29,90. Vale, aqui vale a pena comprar. Gente, o Vale do Pará funciona aos domingos com a Loja 1, lá da Avenida Bernardo Vieira, e também que está aberta até às 13 horas. É promoção de domingo a domingo no Vale do Pará. Vale do Pará. Compre também pelo Vale Zap 3113-0900 ou pelo 98848-0081, Vale do Pará. O Luiz Eduardo vai ficando por aqui na tela da Band. A gente se encontra amanhã, quinta-feira. Vem aí o Bande Mulher com a Juliana Selle. Cheiro grande, meu povo!